Bom, nesse bloco eu recebo aqui o Sargento Célio, que é comandante do 5º Grupamento de Polícia Militar do Meio Ambiente de Nanuque. Vai falar um pouco pra gente sobre a Piracema, né, Sargento? O período de reprodução dos peixes que começa hoje, né? Correto, Dilian. Nós estamos aqui de posse já da portaria 155 e a portaria é expedida pela Subsecretaria de Controle e Fiscalização de Meio Ambiente no estado de Minas Gerais e ela está em vigor em toda a Bacia e toda a região e o zoneamento do leste de Minas. especificamente também aqui na Bacia do Mucuri. Ou seja, é um período de fiscalização onde a pesca fica proibida, né, dentro desse período. A partir de hoje até o final de fevereiro fica proibida. Com certeza. A portaria 155 ela vem definir como período de defesa, a proibição da pesca com utilização de petrecho específico para pescadores profissionais do período do dia 1º de novembro até o dia 28 de fevereiro. Então esse período aí é o período de defesa, é o período entendido como o período da subida do peixe para a procriação e nesse período define-se que os pescadores profissionais recolhem seus materiais e deixam de efetuar a prática da pesca profissional. Nesse período, tanto o pescador profissional quanto o pescador amador utiliza petrecho de pescas amadores, ou seja, molinete, vara, a pesca de mão, pode ser o canis com utilização do molinete ou da carretilha. Então nesse período aí somente a pesca amadora é permitida também com restrições. Existe aí o limite de pesca, o limite de pescado que pode ser capturado nesse período, né, o limite de pescado. Observa-se também nesse período os tamanhos, né, o tamanho do pescado, né, o limite mínimo do pescado para a captura e outra coisa que se observa também, a espécime. Ou seja, pode pescar nesse período com essas restrições, né? Sim. Quais seriam as restrições principais? Isso. Nesse período pode-se pescar com a utilização de equipamento amador, né, como nós falamos, né, a vara, o canisco, a utilização de molinete ou carretilha, a pesca feita com a mão, né, usando a linha. E nesse período somente é permitido a captura de espécimes não nativas. Não nativas. Que seriam essas espécimes? São espécimes exóticas, ou seja, são peixes provenientes de outros países, como o bagre africano, né, espécies muito comum em nossa região. Nós chamamos também de as espécimes aloctones, são espécimes de outras bacias hidrográficas, né, a tilápia, o tucnaré, e também as espécies híbridas, né, que seriam o cruzamento de espécimes e gerou uma espécime oriundas cruzamento. Então, as espécimes nativas nesse período, a traíra e outras muito conhecidas, deve-se evitar a captura dela, porque nesse período do defeso, ela é restrita somente os aloctones, os híbridos e os exóticos. Com esses que se pode capturar, tem a restrição da quantidade também que pode ser capturada, né? Correto. Na nossa bacia aqui, o que é muito comum, nós temos aqui como espécimes exóticas, né, aloctones e híbridos, nós temos aqui a pesca do, o tucunaré, né, a tilápia, o apari, o bagre africano, o tambaqui, a carpa, a pirambeba, outro também comum, também na região, a caixara. Então, são espécimes que nesse período estarão permitidas a captura, obedecendo a isso aí que você falou. O limite, qual seria o limite? Por pescador e por jornada. É o que seria uma jornada? Uma jornada seria o período que o pescador foi até a margem do rio, ali se acampou para pescar e retornou para casa. A cada ida que ele vai, efetua a captura e retorna para casa, é considerada uma jornada. Nessa jornada, é permitido o limite somente de 3 quilos de peixe e mais um espécime. Mas aí o pescador vira e fala, mas sargento, de repente eu cheguei lá e peguei um peixe de 5 quilos. Tranquilo, não tem dificuldade. Nós catalogamos essa espécime de 5 quilos como o mais um. E aí nós mensuramos os demais no peso. Então ele tem a possibilidade de capturar 3 quilos mais uma espécime. Considerando que aquela mais uma espécime já foi um peixe de 5 quilos, então nós definimos aquele ali como o mais um e mensuramos demais no peso para entender a quantidade permitida pela portaria. Isso também tem restrições nos locais que são permitidos a pesca, não é, sargento? Com certeza. Muito bem lembrado, Dirã, porque nós temos aqui duas hidrelétricas. Uma pequena hidrelétrica que é a PCH Mucuri em Carlos Chagas e nós temos aqui a Companhia Energética Santa Clara. É definido no período defesa, próximo a essas áreas, o limite de mil metros, próximo a hidrelétricas, o limite de mil metros. Esse mil metros é definido não só para a hidrelétrica como área de corredeiras também. Então mil metros amontante e mil metros ajusante, ou seja, acima e abaixo da hidrelétrica, acima e abaixo da corredeira, deve-se obedecer essa restrição. Nós temos também a questão de outros barramentos que não seja hidrelétrica. Para esses outros barramentos é definido o limite de 300 metros. Os barramentos de acumulação de água, seja paisagístico, seja de regulação, seja para dessedentação animal. Então nessas áreas de barramento no leito do rio, esses barramentos simples, obedecem a distância de 300 metros amontante ou ajusante. Entende também como área de restrição as áreas de confluência de rio, onde um rio deságua a sua água em outro rio, o que nós poderíamos dizer de uma foz, onde um rio deságua a sua água em outro rio. Nessa área é definido o defeso no limite de 500 metros. Também nesse limite de 500 metros é também entendido o local onde ocorre o lançamento de esgoto. Embora nós sabemos que está proibido, mas existe um limite, um período definido para essa situação do tratamento do esgoto. Ou seja, ainda é lançado. Aqui em Nanuc, nós sabemos que até 2017 tem uma norma definida para que a companhia de tratamento de esgoto, no caso a Copasa, ela esteja 100% regulamentada. Então ela está obedecendo, nós fiscalizamos essa situação, as condicionantes da licença que ela tem, nós fiscalizamos, nós sabemos que tem uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto aqui, que ela já está operando na margem dos seus 80%, e ela tem a obrigação de, até 2017, estar 100% operando. Então ainda nós temos o lançamento do esgoto ainda em rio. É uma situação antiga que está sendo acompanhada, mas ainda existe. E nessa área onde existe o lançamento do esgoto, sabendo que temos muita matéria ali para alimentar a espécie, o peixe, o peixe fica vulnerável ali. Então nesse local também foi definido o limite de 500 metros, a montante ou a juzante. Então, 500 metros para áreas de lançamento de esgoto e confluências de rios, um do rio deságua e outro rio. 300 metros para pequenos barramentos e outros barramentos, poderia assim dizer, 300 metros a montante e a juzante. E o defesa também de mil metros para hidrelétricas e áreas de corredeiras. Então mil metros a juzante e a montante. Ou seja, no centro, a parte que corta o rio aqui dentro da nossa cidade, a área urbana, fica praticamente proibido. Lançamento de esgoto, corredeira, então fica praticamente proibida a pesca nesse local. Com certeza. Entende-se pela portaria, sim, que essa é uma área que o peixe está vulnerável, que o peixe está ali suscetível a uma captura fácil. Então entende-se que essa área é uma área restrita, é uma área restrita durante esse período. Bom, sargento, a respeito do pescador profissional, fica proibido a pesca para ele, né, de forma profissional. Quanto ao pescado que ele tem em estoque, como que ele tem que fazer para vender esse peixe que ele pescou e antes do dia 1º, no caso até ontem? Correto, Odiran. Muito bem lembrada essa questão. Nós temos aqui uma colônia de pesca, inclusive nós sabemos que houve a mudança da diretoria, é um assunto para a gente tratar posteriormente. Contudo, nós sabemos que a portaria, quando ela sai, ela define que o pescador profissional, ele deve recolher os seus petrechos de pesca, recolher a sua atividade, porque ele recebe da União um valor para que ele possa se subsistir nesse período. E o pescador, ele acumula o pescado que ele pescou ao longo do período da sua permissão até o dia 1º, que inicia a restrição. E esse pescado acumulado, como eu vou vender? Sim, tranquilo. A portaria, ela define também que nesse período ele tem até dois dias úteis após o início do defeso, dois dias úteis para procurar o Núcleo de Regularização Ambiental, lá na Rua Montes Claros, número 39, ou procurar a sede do 5º Grupamento Polícia Ambiental, lá na Rua Águas Formosas, número 855, para fazer o quê? A declaração do seu estoque. Ele necessita fazer a declaração do seu estoque, porque ali nós vamos aferir, anotar, como nós dissemos, é uma declaração, é uma manifestação espotânea do próprio pescador, onde ele declara que na sua residência ele tem esse estoque. Por que isso é necessário? Porque haverá as fiscalizações de estoque. Está definido por lei. Está definido por lei. Não só lei estadual, como lei federal, define que existe a fiscalização do estoque. Ou seja, se ele for pego com um peixe que não está declarado, ele vai sofrer sanções. Com certeza. Se no ato da fiscalização for detectado o valor ali igual ou inferior ao que ele declarou, tranquilo. Ele, entre aspas, está acobertado, porque ele foi flagrado com o estoque igual ou inferior ao declarado. Mas se porventura, em um ato de fiscalização de estoque, e for detectado que ele está com a quantidade ali superior ao declarado, entende-se que ele foi, então, no lago, fez captura, ou seja, desobedeceu a restrição. Então, ele vai ser responsabilizado administrativa e penalmente por essa prática. Bom, Sargento, é um período, então, muito importante, onde o peixe venha a se reproduzir para que a gente possa ter mais peixes no próximo ano. Um período seco, o que dificulta. O peixe, com certeza, fica mais vulnerável, com certeza, a fiscalização vai ser mais intensificada, principalmente nesse ano, né? Com certeza. Inclusive, Girão, foi oportuna a sua pergunta. Nós tivemos uma reunião agora há pouco, a coisa de meia hora, com o presidente da colônia de pesca e também com o diretor da Companhia Energética Santa Clara, o doutor Renê, onde nós já fizemos contato, a Companhia Energética fez contato com a Ibama e já houve uma manifestação do Ibama sobre uma característica particular da região e também com relação a esse período de estiagem. Ou seja, nós estamos vendo os rios vazios, não chegou ainda às águas, não ainda estão o rio em condição de que o pescado, o peixe, a espécime, faça a sua viagem, a sua subida, a sua piracema. E, diante disso aí, o Ibama manifestou uma norma, uma deliberação específica onde a transposição aqui na Companhia Energética Santa Clara não ocorrerá especificamente a partir do primeiro dia do início da piracema, porque o peixe não está subindo. Em contrapartida, ela vai ser estendida, ou seja, ela iniciará mais próximo a dezembro e como ela finaliza no dia 28 de fevereiro, ela estenderá também um mês a mais, no mês de março, prolongado. Qual é a preocupação disso? É um trabalho científico que está sendo feito por profissionais habilitados, são biólogos, contratados pela empresa e haverá o acompanhamento do quinto grupamento da Polícia Ambiental para nós aferirmos essa característica aqui na nossa região e, porventura, em virtude disso, pode surgir até mesmo um período de piracema diferenciado para a nossa bacia. Então, é um trabalho científico que vai ser acompanhado pela Polícia Ambiental e nós estaremos acompanhando, sabendo também que nesse período, considerando que o rio está seco, o peixe está vulnerável e ele também corre o risco de naturalmente não fazer a sua subida, esperando também as águas chegarem. Então, o peixe não acompanha a portaria e ele não acompanha a data, ele acompanha os fenômenos naturais da natureza, ou seja, o rio encher, para que ele possa, sim, ser provocado com a cheia, com a turbidez da água, a riqueza de alimento no rio e aí ele faça naturalmente a sua subida. E nós temos que ter a sensibilidade de avaliar a necessidade da espécime, as características da espécime e acompanhar aquilo que a espécime vai decidir. É isso aí. Bom, muito obrigado pelas informações. É sempre um prazer a gente poder informar o pessoal de casa aí. Muito obrigado mais uma vez, viu, Sargento? Nós agradecemos, nos colocamos à disposição. Como nós te falamos, haveremos agora, dia 9, na sexta-feira, uma reunião com a Colônia de Pesca, onde a nova diretoria, presidente, tesoureiro e secretário estarão anunciando formalmente. Convido você, Dirão, a estar presente e divulgar essa reunião. Convidamos também os pescadores para estar presente, onde nós teremos a oportunidade de conversar um pouco e antenar procedimentos, porque nós queremos trabalhar de mão dadas com os profissionais. Nós não queremos cercear, limitar antes. Muito pelo contrário, queremos instruir, conscientizar para que nós possamos ter aqui, na nossa colônia de pesca, na nossa bacia, ações coordenadas e organizadas e conscientes.